Dedo de cima, tem três de baixo afrontando pra pessoa, três de baixo. Bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Oliver Leonardo, nesse vídeo meu pai estará reagindo a mais um, não é um clipe, é uma performance para a música ZapZoom da Pabllo Vittar, curioso pra ver a reação dele, como ele vai reagir a essa performance. Gente, sem muita enrolação, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos, e vamos lá pra esse vídeo. O pai é uma jogada de vôlei que, através dele, a música ganhou mais proporcional na plataforma de tempo. Mas parece que ele é a vida também. É. Bonita na entrada dela. Olha aí, com alguma bicha, ó. Bem dessa arena, né? Ele sabe que é o Iblevedo, é Joel, velho. Olha o corpo da pra lá. Eu acho que canta não é, bicha. A voz de Deus. É. Essa é a fotografia Legal né a fotografia Bem tropical, né? Agora é muito doçudo Ela tá à noite, na lua Ela tá na lua, Zé Zou, zou, zou no coberteu Te achar de todo jeito, sentir teu calor Zou, zou no coberteu É que deixar de carona pra te dar a lua Zou, zou no coberteu Te achar de todo jeito, sentir teu calor Zou, zou no coberteu Olha aí O agulho da gata Ela já até é no planeta Foi parar no planeta Foi, não é O planeta é justo Qual planeta? Ela está no jupite, Zé Da lua, ela passou logo e era do planeta é justo O que é que o senhor achou dessa performance? Rapaz, Leonardo, eu vou falar a verdade Tá preparando o coração, né, Zé É show, ó O senhor foi pra lua também? Rapaz, se ela quisesse ir pro planeta da lua, da terra Qualquer planeta Urano Qualquer planeta eu ia, ó Porque ela tem uma personalidade Ela mostra o que é, o que sabe A música dela, eu acho que ela passa um dia, noite, 24 horas Pra poder fazer uma letra dessa Cada um a letra Não, mas nesse caso aqui é uma regravação É, eu sei, mas vamos, digamos que ela faz também Com certeza Com certeza Porque essa diva aí é especial Essa diva aí é especial Mas não tem coração pra ela hoje não O coração que eu vou dar pra ela é de carne, é o meu É esse aqui, né, coração de madeira E outra coisa E outra coisa E outra coisa Muita gente fala Que uma pessoa dessa não vai pro céu Se chegar a falecer Mas só que é mais fácil ela ir De que muitos que estão assistindo Que falam isso Que só julgam, né? Que só sabem julgar E outra coisa E outra coisa Pra entrar no reino do céu Não é a gente Não deixando de amar uma pessoa dessa Não deixando de ver o trabalho A personalidade de uma pessoa dessa A Bíblia diz que pra entrar no reino do céu É você saber que existe um Deus verdadeiro É crendo que ele existe Esse é o caminho E esse é o que leva até o céu Não é julgando uma pessoa dessa Não é falando mal Que muita gente fala mal das pessoas lésbicas Isso é de mim mesmo Que eu tô passando pra muitos que tão me vendo A palavra de Deus diz que Segue-me o meu caminho Que eu tô de portas abertas De braços abertos pra receber Se você quiser ir para o céu Não precisa você querer Pisar em cima de umas pessoas assim, não Que aponta o dedo E esquece que o dedo de cima Tem três de baixo Aprontando pra pessoa Três de baixo Aí ó A palavra de Deus diz assim Amarás o teu Deus E teus irmãos como a ti mesmo Porque o que vai levar ao céu É você crer em Deus Crer em Deus Que ele existe E ressuscitou ao terceiro dia E esse é o caminho que leva ao céu Não é por causa de umas pessoas assim Que quer ganhar, quer viver Que vai desviar do céu, não Porque qualquer momento Ele pode ser transformado em anjo Esse é a de mim que eu tô passando pra vocês E ela tem o meu coração Se ela quiser me convidar pra ir pro Júpiter Pro Urano, pro Noturno Pra onde ela quiser Pra onde ela quiser ir E aluga o foguete Eu quero ir mesmo nas asas E te durar Vixi, agora ele misturou o modo turco Que zapizou Vou misturar Aqui, coração pra você Gente E dos meus amigos Que estão ao meu redor aqui Até o próximo vídeo Sem palavras, gente Tchau